Hoje vai ter guerra de vale aqui, vai ser doideira, hein? Já trouxeram os reforços aqui, só os monstros. Mostrar os reforços que chegamos... Os caras são tão bingo que nem aparecem, pô. Dá nem pra saber quem que é. Esse cara aqui não tava aqui, acho. Eu não sei quem que tava aqui, pô. Acho que chegou esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, reforça aí, ó. Vai se der. O cara tava aqui, acho. Eu não sei quem tá aqui não, mano. Chegou o reforço aqui, ó. Chegou o demoneta, chegou o arqueiro, olha. Chegou só os monstrão. Esse cara aqui chegou, ó. Esse cara é novo. Esse cara aqui é novo. Ele já mandou um bom dia aqui, boa energia. Esse Schneider, não sei se tava aqui ou não tava. Não sei dizer, velho. Esse lanceiro aqui também não sei dizer, não. Também não sei. Pedro. Pedro não tava aqui não, hein? Ou eu não joga, né? Não sei, não dá pra dizer se o cara tava aqui ou se o cara não joga. Tipo, esse cara aqui eu já vi, já. Esse aqui tava aqui no servidor. Ele e esse cara aqui, ó. Que ninguém leu o nome dele. Acho que não chegou ninguém mais, não, cara. Chegou três cabeças. Ah, esse cara aqui já tava todo aqui, eu acho. E NSS. Esse aqui é bom, hein, cara. NSS. Ali? Vai ter manheta, ó. É viúva, ó. Ah, tava todo mundo aqui já, eu acho, cara. Esse cara aqui tava me xingando. John Hyder. Todo mundo tava aqui já, acho, cara. Chegou ninguém novo, não. Os caras tão mandando os bonecos pro servidor errado. Não queria falar nada, não. Essa galera que tá chegando aqui nesse servidor aqui. Bem-vindos. Ó o Scam. O Verônico foi embora, pô. Nossa, o Verônico chorava demais, pô. Não tinha como tancar esse cara, não. Ganhamos até no PVP de chat aqui agora. Verônico foi de F. O PVPzinho do servidor aqui tá pegando fogo, né? Ó o chat, como é que tá? Muito massa jogando no servidor que tem chat, né? A gente falando chat. Geralmente servidores de mira é só os caras combinando pedra, né? Geralmente é tudo assim, ó. É da hora isso aí, pô. Tinha que enrolar mais merge no mira pra galera se encontrar, né? Tudo bem que tem uma toxicidade absurda, mas... Galerinha, trazendo aqui pra vocês o webshop do Nightcrow, que tem os pacotes com o melhor custo-benefício, cheio de diamante, cheio de vocação, cheio de buff, cheio de pergaminho de progressão também. Você que não conhece essa loja, ela tem os melhores pacotes custo-benefício e agora você pode comprar com desconto. Ah, com quem? Trovax. Pra quem não conhece, exclamação Trovax, tem o link no Discord dele. Galera do mira já conhece.